Passe Livre Passe Livre Passe Livre A catraca é como o tempo que vai e não volta mais Tempo que já nos roubaram, que não nos pertence mais E a indústria da catraca é a gente que mesmo que faz Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Você passa por catraca e de voltando da lida Cá catraca na engrenagem que passa despercebida Quebra todas as catracas é a única saída Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Quebre as catracas é a única saída Quebre as catracas do banco e as da tecnologia Quebre as catracas do Estado e as da sua ideologia Quebre as catracas da vida que estão no seu dia a dia Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Quebre as da consciência que travam a compreensão Que o sistema nos controla desde passos à direção Ele rouba e nós pagamos nas catracas da escravidão Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Desfaça-se, passe, cai Tiquete, catraca e roletra Catraca só em bicicleta O resto vai pra marreta Vamos quebrar qualquer uma Quem nós aprende se meta Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre A luta por passe livre será eficaz e útil Se chutar a máquina que faz catraca esse troço fútil Passe livre pela lei é uma chutada inútil Passe, 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 passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Passe, passe, passe livre, sem limite Fique livre pra passar e o trapaço passe livre Chute as catracas do emprego, chute a empresa e o patrão Chute a lei e o parlamento, chute o Estado-nação Chute o desenvolvimento dessa civilização Passo, passo, passo livre, sem limite, fique livre pra batalha Eita, passo, passo livre Passo, passo, passo livre, sem limite, fique livre pra batalha Eita, passo, passo livre Vamos passar? Eita, passo livre